E aí turma, vamos dar um pouco de manejo alimentar. Aqui eu estou com a ração dos cães preparados. Então para a demonstração, eu preparei uma no Hong Kong. Tem a mesma quantidade dessas vasilhas aqui que são para os borders. Essa aqui para a Nina, que é a nossa vira latinha que é menorzinha. Preparei, medi tudo certinho. E eu mantenho eles sempre ligados, atentos a mim. Está vendo? Eles estão aqui esperando a comida já. E por que eu estou fazendo uma parte no Kong e uma parte na vasilha? Mas para vocês entenderem, são vários jeitos de você alimentar o seu cão. O que importa é que você dê a comida e eles comam tudo de uma vez. Então não fique à vontade o dia inteiro. Então vamos partir para o manejo. Então, para o Duquinho, eu vou dar a ração no Kong. Você vê que ele já está bem atento à ração. Está vendo? Ele quer pegar, já quer comer. Eu controlo ele um pouco, faço ele fazer o senta. Relaxado, sem pedir o comando senta. Deixa ele realmente fazer o movimento. Ele está bem concentrado. Aí, põe no chão e libera para ele. Ele vai ficar correndo. Isso vai dar um bom gasto energético para ele. E ele vai demorar para comer, porque ele come muito rápido. Então vai caindo de grão em grão e ele vai comendo. Mas vê a disposição que ele tem para pegar a ração. É só ração, não tem mais nada. É um brinquedo muito legal, muito útil. Pode usar a garrafa pet para fazer isso? Pode. Não tem problema nenhum. O problema é que a garrafa pet tem que tirar sempre o anelzinho e a tampa. E destrói muito rápido. Esse Kong deve ter uns 5 ou 6 anos e ele continua em ter aço e eles continuam brincando. A Nina vai pegando as rebas aqui e ele vai pegando. Beleza? E ele vai se divertindo. Você vê, está todo mundo querendo comida, entendeu? A ração é super valorizada aqui em casa. Então agora eu vou pegar a ração da Alaska. Lala. Muito bem, filha. Come. E vai indo direto e reto. A Nininha também mandando ver. Comendo de uma vez só. Aqui está o Deiro também. A ração dele está aqui. Está desesperado para atacar. Come. Vai indo. Beleza? Aqui é a mesma coisa. O Samba, olha. Já está desesperado para comer. Olha lá. Come. E assim rapidinho. Eu alimentei os 5 cães. E eles comem de uma vez só. E fica muito fácil de dar. Eu consigo controlar xixi e cocô deles. Entendeu? Agora a gente vai dar uma volta. Eles fazem xixi e cocô. E está resolvido o problema do manejo. Tá? Se o seu cão não faz o manejo alimentar. Ele não come a ração desse jeito. Olha aí. O Samba já acabou. Se ele não come a ração desse jeito. Você fica enrolando. Não sei o que. Ele tem que dar mais ou menos uns 20 minutos. Ele não comeu. Você retira. Só vai comer na próxima refeição. No próximo horário de refeição. Se ele come duas vezes ao dia. Vai comer só à noite. E à noite repetir o mesmo processo. Para que ele entenda que ele tem que comer quando você põe. Ok? Pronto. Agora é só lavar as vasilhas. Dá um tempinho para eles. E daqui a pouco. Por as coleiras. Para eles estarem uma voltinha. Tá bom? Já está todo mundo liberado. Se quiser vir para o quintal. Pode vir. Mas normalmente eles não vão. Eles estão lá dentro. Dando um tempinho. Mas é assim que funciona o nosso dia a dia. Entendeu? Uma boa maneira de alimentar. É básico. Para que ocorra tudo bem. É básico.